Um rio é como homem, o rio é ser humano, mas tem muita gente, muitos brancos, não querem nem saber. Ele quer acabar com tudo. A gente não pode continuar construindo uma usina atrás da outra, sem fazer o cálculo de como isso afeta a Amazônia como um todo. O plano inteiro que foi liberado mostra o mapa da Amazônia completamente convertido em cadeias de lagos de hidroelétricos. Se quiser alugar os 23 milhões de hectares de Roraima pagando royalties pela sua, não, mas quem é que vai querer? Querem construir uma represa em Roraima que vai acabar com o Vale do Rio Branco, destruir o Vale do Rio Branco, vai gerar pouquíssima energia, vai causar um prejuízo ambiental, social e econômico imenso para que meia dúzia de pessoas ganhem dinheiro. O Brasil ganhou um salto industrial muito grande nos últimos anos em função de haver política de crescimento eletroenergético confiável. O governo tem um plano de mais de 30 grandes usinas e de mais de 80 pequenas e médias usinas. Esse plano está em andamento. É preciso que a gente pare, pense e verifique quais são as usinas que serão feitas, em que rios, qual é o custo-benefício de cada uma. Nós temos o estudo básico, ele está disponível, mas para ir aprofundar isso é preciso ter um detalhamento que nós ainda não conhecemos. Nós chegamos, eu vou fazer. Quem conhece um pouco do processo de licenciamento de grandes hidrelétricas sabe que as audiências públicas são realizadas em um momento em que não tem mais como retornar, retroceder. A construção iniciou. Nós não podemos nunca perder de vista que a energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento das pessoas. Nos últimos anos de 2008, era 22% só da energia no Brasil que é usada para consumo doméstico. Essa é uma coisa que engana muito a população na discussão. Existe também uma triangulação já um pouco viciada entre governos políticos e os empreiteiros que fazem com que uma obra seja construída mesmo que ela não seja realmente eficiente e vantajosa economicamente. Por isso que muitas vezes é usado o nosso dinheiro. A primeira coisa que tem que fazer que não foi feita é uma discussão nacional sobre o que está fazendo com a energia. A Amazônia não pode servir para abastecer de energia grandes siderúrgicas ou grandes mineradoras no sul, sudeste, em detrimento da qualidade de vida das pessoas que moram na região da Amazônia. Só que quando entra aí, desculpe dizer, a expressão que tu conhece, aí o cu da anta é mais embaixo. Esperando você, é o céu da boca do inferno esperando.